No campus da Universidade da Califórnia, em Mercedes, localidade situada ao sul de Sacramento, capital do estado, o clima é de medo e perplexidade Segundo informações da polícia local, um aluno de 20 anos atacou colegas e funcionários com uma faca Cinco pessoas ficaram feridas, mas não correm risco de vida O agressor foi atingido por um disparo da polícia e morreu pouco depois Ainda não há informações sobre sua identidade Pelas redes sociais, a universidade alertou sobre o incidente e anunciou que o campus estava fechado e as aulas suspensas